A antiga garra do Arco do Cego, em Lisboa, enche-se hoje de estudantes universitários. A obra de reabilitação e reconversão desta estrutura para o usufruto da comunidade estudantil manteve a sua imagem industrial. O técnico Innovation Center, powered by Fidelidade, nasce de uma visão partilhada pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e a Autarquia Lisboeta. Este é um projeto que deu origem a esta reabilitação, que partiu de uma proposta feita pela Câmara Municipal de Lisboa. A data do Presidente da Câmara, era o Dr. António Costa, propôs ao técnico e à Universidade de Lisboa a reabilitação deste edifício para criarmos aqui um espaço para os alunos, ou seja, para a comunidade estudantil do técnico poder expandir-se aqui e para a zona do arco que eu cego. Um processo que demorou muito tempo. Até há três anos atrás nós não tínhamos a certeza de irmos concluir. O processo administrativo foi terrível, para não dizer mesmo muito complicado. Conseguiu-se, no ano de 2021, lançar a empreitada com o apoio dos fundos comunitários e avançados. Uma larga equipa de projetistas deu corpo a esta ideia. A equipa projetista foram professores do Instituto Superior Técnico, foi a coordenação feita pelo arquiteto Barreiros Ferreira, teve a supervisão teórica e de enquadramento histórico da professora Tereza Heitor e depois um conjunto de colegas nossos do Departamento de Engenharia Civil desenvolveram o projeto com estudantes e alunos finalistas. Aqui dentro temos um grande espaço amplo que apenas foi dividido no meio com o módulo das instalações sanitárias e um pequeno mezanino para um espaço de reuniões dos estudantes um pouco mais provado relativamente ao outro piso que é todo aberto para exposições, que é este, onde nós estamos agora e depois numa plataforma elevada, que é o primeiro piso, temos uma sala de estudo de permanência pós-studantes com uma capacidade que poderá vir a estender-se até aos 400, 500 alunos em simultâneo a estudar. Quando eu disse agora 400, 500 alunos a estudar, vão pensar logo, mas que barulher é esta? Não. O edifício e o projeto conseguido pelos projetistas, nomeadamente a parte acústica está excepcional, que nos permite ter o private speech, ou seja, eu estou a falar ao lado e não incomodo os outros que estão no... quase como um call center, se assim se pode dizer, que é os ambientes mais difíceis de controlar. Os grandes planos envidraçados poderiam levar-nos a que vamos ter um sobre-aquecemente ou um grande arrefecimento. Nada disso acontece. Nós temos umas grelhas de improtecção poente, que são um gradil em que nos permite ver, ser visto, mas ao mesmo tempo não deixar a radiação direta entrar dentro do espaço, o pavimento sendo em betão e acumular muita energia, nada disso. Temos uma ventilação natural que vai buscar ar fresco a norte e que nos traz pelo pavimento inductos, que liberta e depois faz com que o diferencial de pressão térmica haja aqui uma renovação do ar e um controle da temperatura ambiente. Renovado, este é agora um espaço dedicado ao conhecimento. Então, vamos lá.